Bidice é uma amostra certa Pai não conta com morte perto Mas só de interdice de nade E só grande, só de saudade Sobrando que até queimar Peli de rosto, dinheiro cresceu Sobrando e só de gosto Que tá lumiando por porta do céu Cresceu e na diva carinho Na paz, na gosto, na titinho Amor, vamos sentir seu gosto É na sombrinha de só gosto Cresceu e na diva carinho Na paz, na gosto, na titinho Amor, vamos sentir seu gosto É na sombrinha de só gosto Amor, amor de barba e tom Amor, amor de barba e tom Cresceu e na diva carinho Amor, amor de barba e tom Amor, amor de barba e tom Amor, amor de barba e tom